É o grito de carnaval, hoje é o dia E o abafo hoje é aqui na Unidos do Peruche O desfile dos protótipos do carnaval 2012 O bicho tá pegando aqui, ó, dá uma olhada Gente, eu vou aproveitar um pequeno intervalo aqui da bateria Pra gente bater um papinho com o Teles, o presidente Teles, o que você sente hoje, né, que assim, é uma amostra de uma parte, né Da concretização do trabalho de vocês Qual a emoção que você sente hoje na apresentação dos pilotos? Bom, na verdade, a emoção maior a gente vai sentir na Avenida Mas hoje é como se estivesse nascendo um filho, né Então é o primeiro dia de vida deste filho Que vai se tornar adulto na Avenida Com o campeonato que nós, com certeza, vamos buscar Pois é, eu tô sentindo, assim, um ambiente super aconchegante, né As famílias aqui tão super, assim, você vê a criançada Isso já é o começo de um grande trabalho de vocês na diretoria, né, Teles? É, na verdade, nós estamos resgatando a nossa comunidade Trazendo pra dentro da Peruche aquilo que há de melhor em termos de comunidade Em termos de sambista, em termos de passista Isso é que nós vamos refazer na Peruche Inclusive estamos já preparando o curso de sambista Onde nós vamos ensinar o verdadeiro samba pra nossa comunidade Muito obrigado, presidente Eu queria parabenizar pela festa, viu E dizer qual é a sua grande expectativa aí É, retomar o Grupo Especial Como é que é essa história? A minha expectativa, não É a minha certeza Vamos voltar ao Grupo Especial E o pessoal que se prepare Que a Peruche mudou E mudou pra melhor Nós vamos incomodar muita gente A gente vai fazer um desfile, sim, de Grupo Especial É, é esse o intuito de vocês, né, presidente? É, porque nós nunca deixamos de ser uma escola do Grupo Especial Neste momento estamos no acesso Mas somos uma escola do Grupo Especial Então o nosso Carnaval é pra isso Ok, presidente Muito obrigado E muita sorte e sucesso aí no Carnaval 2012, tá bom? Obrigado eu Gente, e o abafa Vai nos camarotes descobrindo todo mundo, né Aqui eu encontrei minha querida amiga Rosiane Paraguaçu A Rosiane é uma espécie, assim, de consultora das escolas de samba E eu admiro muito o trabalho dela Porque ela sempre busca melhorias, patrocínios E hoje eu queria saber da Rosiane Como é que tá, Rosiane, essa expectativa pro Carnaval Os incentivos Como é que tá esse seu trabalho? Luciana, sempre um prazer estar com você Aos amigos, amantes do Carnaval Consultora não de Carnaval, tá, Lu? Pra deixar bem claro Consultora com relação a projetos culturais Que possam trazer algum tipo de incentivo pro Carnaval, né? Bafa, gente Ela manda prender e manda soltar, tá? Não é nada disso, Luciana No que eu faço, eu entendo muito Que é com relação a incentivo fiscal E a gente dá essa assessoria E acha importante que o Carnaval de São Paulo hoje seja reconhecido mundialmente, né? E como uma manifestação cultural da tamanha grandeza e representatividade do povo brasileiro Que tenha também um patrocínio que não venha somente de prefeitura e do poder constituído, né? Que venha das empresas que possam tornar o Carnaval de São Paulo tão grandioso Porque o que falta, na realidade, é só o investimento financeiro Pra que ele atinja o tamanho do Carnaval do Rio de Janeiro Agora falando sério, né, gente? De verdade Rosiane, olha só Precisa ter essa conscientização das escolas, né? Essa forma de administrar Tendo pessoal de captação Me conta como tá esse pensamento hoje no Carnaval de São Paulo Lu, assim, os presidentes, eles já conseguiram entender a importância dos incentivos fiscais E a importância do Carnaval, do patrocínio pra grandiosidade do Carnaval, né? A gente não vai negar que a grana é muito importante E faz a diferença, né? O dinheiro faz a diferença Quem tem grana hoje consegue comprar o que com o dinheiro da prefeitura vai ser possível somente em dezembro Então os presidentes, eles estão bem abertos pra isso E as empresas também, que é o importante Elas também estão descobrindo a possibilidade de um novo marketing Entendeu? Que é o marketing cultural Interessante isso, né, Rosiane? Hoje a gente tá aqui na Peruche A gente conversou com o presidente Teles E é uma escola de ponta Que sempre teve no especial Hoje no acesso Mas com carnaval de grupo especial, né, Rosiane? É, Luciana Escolas, assim, tradicionais de São Paulo Elas têm essa característica de Mesmo no grupo de acesso Apresentar um carnaval De escola de grupo especial Evidente, eu volto a falar Que o valor, né, a verba Ela é muito importante Então é o que diferencia essas escolas tradicionais Que estão no grupo de acesso O carnaval delas, né? Com relação ao carnaval das escolas do grupo especial No caso, é a verba, né? É isso aí, gente Agora é um papo sério no Abafa, né? Que a gente também precisa informar E, assim, serve aí, né, de informação De dica Pra você que quer ter conhecimento Você que tá numa escola de samba Como é que faz pra entrar em contato com você, Rosiane? Dá pra você deixar seu e-mail? Pode sim, Luciana Lá no escritório O telefone é o 31070724 E o meu e-mail é rosianeparaguaçu Arroba gmail.com Lá o espaço é... É do sambista E qual é a nova, grande... O grande acontecimento do carnaval, Rosiane? Você que sabe de tudo, assim No que que a gente deve, assim O que que a gente deve esperar do carnaval 2012? Lu, eu acho que, no geral Vai ser um grande espetáculo As escolas estão proporcionando Carros grandiosos Fantasias maravilhosas Com certeza, esse vai ser um marco Talvez vai ser uma divisão de águas No carnaval de São Paulo Vai ser o carnaval 2012 Eu acredito Abafa, gente Vamos esperar, né? Vamos esperar, curtindo aqui A festa dos pilotos da Peruche Muito babado, camarote Comes Essa escola tá muito chique, gente Abafa Hoje, a gente vai falar O abafa Dos canais Da moda Dos canais Que é uma tendência É bem legal Eu tenho aqui do meu lado O primeiro casal do Peruche Tá? Saca só no modelito deles, ó Gente, é muito lindo É muito detalhe Brilha muito E eu queria conversar com a Jéssica Jéssica, me fala uma coisa Você que pensa nas suas roupas Ou você tem um estilista Como é que é isso? Ó, Lu, eu uso roupas de duas pessoas Do Douglas do Evo Essa aqui é da Thaís Paraguaçu É a primeira vez que eu tô usando Mas no meu caso O estilista pensa por mim O Douglas pensa A Thaís pensa E eu só fiz Hoje Eu tinha que estar aqui Às oito da noite Eu comecei a me arrumar Às três da tarde A gente investe em aparência Porque é legal Pra escola e pra nós É legal pro nosso ego E é legal pro pavilhão também Quanto tempo você leva assim Pra pensar numa roupa? Ou você passa a bola Pra um estilista? Como é que é isso? Na verdade Eu não levo muito tempo pensando Eu olho pras pedrarias Pras peças E vou fazendo E aí acaba saindo Dessa forma Dessa maneira Mas aí saindo Não desenho nada Vou colando Vou pulando E acaba saindo desse jeito E vou montando E é você mesmo Que faz Na tua roupa? Você que decora? Eu faço também Né? Esse por exemplo Eu que fiz Um dos primeiros Que eu fiz Mas geralmente A gente usa Os estilistas Douglas Do Evo Mas também Feças Do Rio de Janeiro Tá em Paraguazul Porta-Bandeira Da Acadêmico Do Curubi Então a gente usa Várias peças De vários estilistas Do nada Eu achei o Douglas Aqui O Douglas É um dos estilistas De São Paulo Que tem trabalhado Na confecção Da roupa Das portas-bandeiras Douglas Quando você vai fazer Uma roupa Pra uma porta-bandeira O que que você Leva em conta? A minha inspiração Meio de um trabalho Que eu fui ao Rio Morei quatro anos No Rio de Janeiro Pra trazer um pouco A cultura da forma Da porta-bandeira Se vestir Do Rio Aqui pra São Paulo E Uma porta-bandeira Usando uma roupa minha É a realização De um trabalho meu mesmo Toda a inspiração Que eu vou buscar no Rio E uma satisfação Fazer com que elas Trilhem um pouco mais Além de fazer um gringo Um pavilhão Que é o cinto máximo Ela tem que estar a altura Então uma roupa Tem que estar de acordo Com isso É uma satisfação Muito grande Vamos proporcionar Esse brilho a elas Douglas, parabéns E aqui No Grito de Carnaval O Abafa A gente conta Todos os segredos Tá? Dá pra gente Ficar bonito sim Só precisa Gastar um pouquinho Né, gente? É o Grito de Carnaval Carnaval Eita, Lele É o programa Grito de Carnaval Entrando no ar ao vivo Você conferiu aí A festa de lançamento Das fantasias Pro Carnaval de 2012 Da Unidos do Peruche Show de bola Parabéns, Luciana Luciana abafando Né, Gabiviana? A Luciana abafando Com esse novo quadro Aqui no programa Grito de Carnaval Mostrando as novidades Dos bastidores Do Carnaval Claro Os preparativos Já pra 2012 Né, Nil? Isso aí E olha No programa de hoje A gente tá recebendo aqui O Igor Viana Que é intérprete Da Acadêmicos do Tucuruvi Que tá fazendo sua estreia Aqui em São Paulo Muito obrigado Pela presença, Igor Obrigado Eu que agradeço Aí ao carinho de todos O programa Grito de Carnaval E tamo aí Pra fazer um belo Carnaval Pela Acadêmicos do Tucuruvi É isso aí O samba que tá lindo demais Né, Gabi? Show de bola Isso Mais um enredo afro Aí do Carnaval 2012 Com a Tucuruvi E olha só Olha o que a gente ganhou De presente aqui No programa de hoje Foi um presente Né, Gabi Viana? A gente tem a honra De receber aqui O Adeilton Almeida Que é intérprete Da Imperador do Ipiranga Brincadeira Eu cheguei de intruso Aí o Vlad Que tá devendo essa pra mim Mas Eu tô feliz E quero mandar um Abração Pra Luciano Luciano, eu sou teu fã Beijo no coração Isso aí E ó Pensa numa pergunta Pra fazer pro Igor De intérprete pra intérprete Aí Vai pensando No decorrer do programa Tá de sacanagem comigo Vai pensando Vai dar uma de apresentador Hoje, né Gabi? É isso aí Vamos agradecer também A presença do Vladimir Que é o cavaco oficial Da Acadêmicos do Curuvi Há anos Semana passada A gente deu aquela gafa O Rafa do cavaco O cavaco da Mancha Verde Dá uma cutucada aqui na gente Ele não pode esquecer mais, né? Então apresentar também o Vlad Agradecer a presença do Vladimir Aqui no Grito de Carnaval Nós que agradecemos E do Imperador também Agora trabalhar com o professor agora Né? E tamo em casa, né Gabi? Família já de 10 anos, pô? Não, com certeza Tamo em casa Bom, vamos dando sequência ao programa Então vamos lá Igor, já gravou o CD, né? Do Carnaval de 2012 Com a Acadêmicos do Curuvi Como que foi lá o processo de gravação? É, na sexta-feira a gente fez A gravação da bateria E do coro da nossa comunidade Né? E foi um clima muito gostoso Ficou Ficou um Um trabalho muito legal Rodrigo Pimentel Com a equipe dele lá Deu toda a atenção Que ele podia dar Até agradecer ao Rodrigo Roxanel A toda a equipe dele Lá pelo carinho E pela atenção que teve Com a comunidade da Tucuruvi Com a bateria da Tucuruvi Mestra da Mastoa Lá Nossa bateria Pulso forte Ritmo Ritmo na mão Pé no chão É o Zaca Rapaziada do Zaca Lá Curtindo nosso trabalho Foi show de bola E foi bacana, né? Que é ao vivo Com a comunidade presente É gostoso, né? Tem um gostinho especial, né? Ah, isso é Ter a comunidade ali Junto da gente Fazendo Pra dar um gás a mais No nosso trabalho, né? Flui com Com mais facilidade Com É mais gostoso Mas depois o intérprete Ele vai pra estúdio? Como é que funciona, Igor? Sim, sim Essa semana ainda A gente entra em estúdio Pra fazer a finalização da faixa Essa semana aí De muitas atividades, né, Nil? É gravação Gravação do CD E amanhã começam as gravações aí Das vinhetas do Carnaval 2012 Da Rede Globo de Televisão É, correria Pros intérpretes É uma correria Porque vocês tem que poupar a voz, né? Pra gravação E teve eliminatórias Teve intérprete que concorria A eliminatória no Rio de Janeiro E acabou chegando um pouquinho Sem voz na gravação Vocês tem que Ter um cuidado todo especial com a voz, né? Isso aí Isso aí é descanso, né? É no que Se a gente vai Vamos dizer assim Eu, no meu caso Eu uso muito Eu uso muito de dormir, né? Eu descanso assim Pra mim O melhor remédio Pra minha garganta É o sono Pro meu trabalho É o sono Então Se eu chego em casa às cinco Eu durmo até o meio-dia Uma hora Que aí eu consigo fazer o meu trabalho Muito bem E, assim, descanso é o primordial Evitar o gelado E pra intérprete, gripe nem pensar, né? Porque eu tô gripado Eu não canto, não faço nada Eu já sinto a voz falhar Imagine pra vocês que trabalham com a voz Mas é proibido pegar uma gripe, né? A pior coisa, né? Pode até falar um pouquinho, né? É difícil Mas não tem jeito, né? Vai de sereno Vai pro show Vai pra lá Vai pra cá Ainda bem que a gente não bebe Os que bebem Fumam cigarro Tá complicado É verdade Dá bastante da saúde Eu já ouvi vários truques Assim De intérprete, né? Tem intérprete que Viciado em gengibre Tem intérprete Que é o tal do suco de maçã Que usa bastante Você tem algum truque, Igor? Que você pode compartilhar aí com a gente? É água Água na temperatura ambiente Mel Bastante mel Gosto muito de usar o mel Pra lubrificar a garganta Também Que é uma balinha de gengibre Também é bom, né? Que dá aquela esquentadinha Aí a gente vai usar Eu não poderia ser intérprete nunca Eu gosto de tomar tudo gelado Desde criança É tudo com muito gelo Sou caloreto Agora fala um pouquinho No Rio de Janeiro As escolas que você passou Assim Eu Vim na União de Jacarepaguá Durante três anos Cantei com o Richa Aprendi muita coisa com o Richa Na União de Jacarepaguá Da União de Jacarepaguá Fui pra Vila Isabel Onde também fiquei Três anos ao lado do Tinga Que foi uma experiência enorme Um abraço pro Tinga Que é um irmão Que Que eu falo que Deus nos deu Nossos irmãos de sangue E tem aqueles que a gente escolhe O Tinga Rogerinho da Renascê Marquinhos Silva Lico Monteiro Foram os irmãos Que eu Que eu escolhi Eu queria falar O Adeilton Até falasse um pouquinho Que tem muita experiência Aqui no Carnaval de São Paulo Pra ele Você acha que É a mesma coisa Cantar no Carnaval de São Paulo Cantar no Carnaval do Rio de Janeiro Ele tá fazendo a estreia Eu acho que assim As dificuldades que a gente tem aqui É um pouco diferente de lá Porque assim O som lá Você fala Ah O ataque vem Aqui o nosso som não ajuda Ah é verdade Tem essa diferença Mas É um bom Carnaval É um Carnaval maravilhoso Perto do que tá acontecendo Aí melhorou muito Os carros de som hoje Tão vindo legais Os times tão vindo legais E depende só dele Que Deus abençoe o trabalho do Igor Só cantou com o monstro Se não aprendeu Aprender mais E fala pro Tingo o seguinte Aquela calça do Flamengo dele Não pode usar mais não A melhor coisa é a calça do Flamengo Lembrando que Pra quem não sabe Por mais que eu e o Igor Nós temos o mesmo sobrenome Mas nós não somos parentes O Igor Viana É filho do saudoso Ney Viana Que foi um grande intérprete Do Carnaval Carioca Então ele tem Toda essa coisa que Vem no sangue mesmo Família né E no último ensaio Da produção Tá me dizendo aqui Que no último ensaio Da Curuvi no sábado É isso produção Ele fez uma bonita homenagem Ao seu pai Cantando um samba Então queria que você Dá pra repetir Esse samba aqui Dá Dá sim É claro que dá Vamos lá Vlad Faz um mi menor Para ter um irmãozinho aqui É no nosso último ensaio né Eu relembrei que bateu junto com a data de 22 anos e falecimento do meu pai E eu saldei Ney Viana mais ou menos assim Quero ser a pioneira A erguer minha bandeira e plantar minha raiz A erguer minha bandeira e plantar minha raiz Desse mundo louco De tudo um pouco Eu vou levar pra 2001 Avançar no tempo E nas estrelas fazer meu ziriguidum Meu ziriguidum Os meus devaneios Oi Quero viajar Sou amor cidade Sou independente Vou a qualquer lugar Eu sou Sou amor cidade Sou independente Vou a qualquer lugar Vou a lua Vou o sol Vai a nave É o som do samba Caminhando pelo tempo Em busca de outros bambas Vou a lua Vou o sol Vai a nave É o som do samba Caminhando pelo tempo Em busca de outros bambas Quero ver Quero ver No céu Minha estrela brilhar Escrever Meus versos A luz do ar Vou fazer Todo o universo Samba Até os astros Irradiam Mas fugou A própria vida De alegria Se enfeitou Está em festa O espaço sideral E no universo Hoje é carnaval Quero ser a pioneira A erguer minha bandeira E plantar minha raiz A erguer minha bandeira E plantar minha raiz Eita lelê Maravilha Show de bola Samba ao vivo No Grito de Carnaval Samba ao vivo É bom demais Agradecer Aproveitando do ao vivo O programa é ao vivo Agradecer Todo mundo que acompanha O programa Grito de Carnaval Semanalmente Aqui na Just TV E dizer que o Igor Veio o caminho todo Ligando Para o pessoal do Rio Para o pessoal acompanhar Então agradecer A todo o público Carioca Que acompanha o programa E que está mandando Recadinho aqui para a gente Maravilha Muito obrigado Pela presença De todos Que assistem no Brasil Todo no mundo Estamos para o mundo No mundo O Pablo também Vive mandando recado Para a gente Lá da Argentina Isso aí E a Deilton Já pensou naquela pergunta? Ai, 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 ai E botou em serra justa Cadê outro repórter por um dia? É Brincadeira Vai ser pânico geral Repórter e PG Contrate eu Por favor Olha que logo logo A Luciana aparece lá na Imperador Com a bafa Com a drabafa dela Vou amar Luciana As portas estão abertas Por favor Vai lá Igor Qual é a responsabilidade De ser filho Do Neiviana Não só de um grande intérprete Também um grande compositor Então assim As cobranças são grandes Porque se der aquele negócio Esbarrar na trave A gente sabe E o Neiviana Deve estar bravo lá Qual é a responsabilidade Do meu parceiro? Enorme, enorme Porque eu espalho Levanto mesmo A bandeira do meu pai Para mim Respeito sempre Sempre respeitei Jamelão Arou do Melodia Dominguins Que ainda empresta O talento dele A voz dele Para encantar a gente Dentro do Carnaval Neguinho da Beija-Flor Que há pouco tempo Estive fazendo um show Junto com ele Em Guaratinguetá Mandar um abraço A todos lá Em Guaratinguetá Nandão Meu irmãozão lá Assim Mas respondendo a pergunta Neiviana Para mim Foi o melhor intérprete Que já passou No Rio de Janeiro Foi o melhor puxador Que já passou No Rio de Janeiro Que como ele O pouco tempo Que ele teve Para me ensinar Ele me ensinou Que a nossa função É puxar a escola Daí o nosso termo De puxador Então ele Para mim Foi o melhor Dentro disso aí E É um fardo pesado Mas gostoso De carregar E eu Todo Todo momento Que eu tive Para levantar A bandeira dele Levantei E até agora Eu não decepcionei não E se Deus quiser Na Tucuruvi Não será diferente Vamos fazer um grande Trabalho no Carnaval 2002 A sua chegada Na Tucuruvi É assim Pelas notícias Pelos sites Foi Todo mundo ficou Muito contente Com a sua chegada Você sentiu Esse carinho Da comunidade Porque assim O Fred Viana Que tem o mesmo Sobrenome que o teu Era uma marca Na escola Porque a gente sabe Que aqui no Carnaval De São Paulo É difícil Ter intérpretes Que fiquem Tantos anos Quantos anos O Fred ficou Na Tucuruvi Gabi? De 2001 A 2011 11 anos 10, 11 anos Praticamente Então ele praticamente Já era a marca Oficial da escola E você chegou Na escola Com a sua voz Lá E a quadra Já te recebeu De coração aberto É assim A Tucuruvi É uma família É uma família Comandada lá Por seu Jamil E dona Edna Mandar um beijo Para eles lá E assim A comunidade É uma coisa incrível Eu nunca senti Lá no Rio O que eu Estou sentindo Aqui em São Paulo O carinho imenso Que a comunidade tem Estou fazendo Com todo respeito O meu trabalho Não vou dizer Que é fácil Pois não é Está substituindo O Fred Como vocês falaram Foi 11 anos Dentro da escola É um grande nome Do carnaval paulista E um grande puxador Tem espaço Em qualquer canto E está substituindo ele Está sendo um pouco Um pouco difícil Mas aos poucos A gente está Conquistando o coração De toda a comunidade Já conquistou o coração De toda a comunidade Já foi conquistado Com você Gabi É com certeza Bem eu vou interromper Um pouquinho O nosso bate-papo Aqui para poder Agradecer Vou levantar aqui rapidinho Tá Nilce Dá licença Aqui vou levantar Caiu Caiu minha colinha Gente Abafa Então levantar aqui rapidinho Para poder agradecer O apoio que eu tenho Da Ana Massu Calçados Que me apoia Semanalmente Com os calçados lindos Da nova coleção Então agradecer A Ana Massu Calçados Você que ainda não conhece Acesse o site www.anamassu.com.br A nova coleção Já está aí À disposição Nas lojas da Ana Massu Maravilha Agora a gente só precisa De um apoio Para um novo piso Para a DGSTV Porque seu sapato É tão bonito O chão Está até ficando Foda Ai gente Olha lá É Vamos mostrar O sapatinho Você que quiser Apoiar O Nil Fernandes A D.I. O Igor Só entrar em contato Aqui na DGSTV Que a gente está aceitando Apoio também Né Nil Fechando parceria Eu queria Comentar Que o Igor Viana Cantou um dos sambas Que eu mais adoro Lá no Rio de Janeiro Foi o samba Que você puxou Na tradição Eu queria que você Cantasse um pedacinho Que foi uma reedição Só o pedacinho Só o refrão Qual o samba Não foi Foi salgueiro Foi tradição Passarinho e passarola Não Não foi passarinho e passarola Cadê o nome Bahia de todos os deuses Salgueiro Lá maior Minha estreia No Carnaval do Rio de Janeiro 2006 Vamos lá Bahia Os meus olhos Estão brilhando Meu coração Palpitando De tanta felicidade És a rainha Da beleza universal Minha querida Bahia Muito antes do império Foi-se a primeira capital Preto velho Benedito Já dizia Felicidade Também mora Na Bahia Tua história Tua glória Teu nome é tradição Bahia Do velho mercado Subida Da Conceição És tão rica Em minerais Tem cacau Tem carnaúba Famoso jacaranda Terra abençoada Pelos deuses E o petróleo A jogar Mega baiana Tabuleiro de quindim Todo dia ela está Na igreja do confio E na ladeira tem Tem capoeira Zum 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 Capoeira mata um Zum 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 Capoeira mata um Manda um abraço aqui Para o mestre Léo Que está nos vendo lá Alô Léo Bateria e explosão de elite Da minha querida tradição Maravilha Maravilha Grito de carnaval Ao vivo aí Daqui a pouquinho Já pega umas mensagens aí Dá uma olhadinha aqui Aproveita Manda um abraço aí Para a galera da Imperador E faço convite Para que volte no programa Com o Imperador do Piranga Com certeza A gente vai voltar aí Vai ser o maior carinho Para estar no programa de vocês Grito de carnaval Quero mandar um beijo Para a Vila Carioca Não vou falar Heliópolis Senão o pessoal vai ficar triste Mas vou mandar um beijo Para todo mundo Vila Carioca Heliópolis e Ipiranga Pega a senha Passa o cartão E vem comigo Que no caminho Que no caminho eu te explico O tempo aqui do programa Passa voando Quero agradecer Igor Muito obrigado pela presença Se tiver recado Aproveita o espaço aí Eu que agradeço A todos Do programa Do Grito de carnaval Agradecer A minha comunidade Mandar um beijo A todo mundo lá Da comunidade Do Tucuruvi Mandar um beijo Para a minha bateria Lusaca Mandar um abraço Para a minha rapaziada lá Meu presidente Jamil Dona Edna A toda a comunidade Da minha escola aí E agradecer Com todo o carinho Tudo que estão fazendo Por mim Com certeza Vai ser retribuído Na avenida Eu aqui Meu parceiro Vlad E toda a rapaziada Do carro de sol É isso aí gente E aí divulgar também As atividades da escola Não só da Tucuruvi Como da Imperadora de Ipiranga Escola da Deilton Dia 21 Na Imperadora de Ipiranga Vai ter a apresentação Dos pilotos O Mal Carnaval 2012 E na Acadêmicos do Tucuruvi No dia 22 Vai ter a apresentação Dos pilotos Rumo ao Carnaval 2012 Mas não é lá na quadra não É no Clube Guapira É ali próximo da quadra Todos os anos A Tucuruvi faz a apresentação De pilotos lá Então se você quiser participar Será bem vindo Com certeza Para conhecer um pouquinho Do trabalho do Igor Viana Maravilha Olha só Hoje é aniversário Da Leô do Samba Solange Bichara Está fazendo aniversário Parabéns Solange Normalmente ela faz A festa de aniversário No dia do lançamento Dos pilotos Mas esse ano O Carnaval é em fevereiro Um pouquinho mais cedo Acho que não deu para conciliar Parabéns aí De toda a equipe Do programa Grito de Carnaval Que sempre nos recebeu Muito bem Na sua quadra Ou onde a gente vai Com a Solange Ela sempre De portas abertas Em barracão Com certeza Muita receptividade Da Mocidade Alegre Através da Solange Que é uma pessoa Que representa muito bem O Carnaval de São Paulo Então vamos fazer o seguinte Vamos terminar com o samba De 2012 Da Tucuruvi E logo depois do samba Vocês vão conferir A matéria Nosso primeiro barracão Que a gente foi visitar Da Estrela do Terceiro Milênio Que já está preparando O seu Carnaval Para 2012 Igor Viana É com você Solta o som aí Vamos lá Chama É, vai que vai Com garra Defendo meu pavilhão No peito a marcação Herdeiro eu sou Da batida do tambor Teu filho amanhã África Faz festa Pra te exaltar Solta o curuvi Tua história É meu samba Vai revelar Teu filho amanhã África Faz festa Pra te exaltar Solta o curuvi Tua história É meu samba Vai revelar África África Terra de rara esplendor Berço de uma nação Que acolhe teus filhos Em teu coração Virou em teu solo A riqueza Lindas obras Da mãe natureza Selvagem Paraíso Um tesouro natural Em cada filho teu O amor Por este chão Levantando a bandeira Da preservação É a fé É a fé que embala O teu caminhar Na mãe feiticeira O dom de curar Ao som do tambor A celebração A magia se espalha E traz proteção No dia a dia Grito de carnaval Hoje é o dia Grito de carnaval Acompanhando os barracões Para o carnaval de 2012 A gente veio fazer a nossa estreia Das matérias dos barracões Aqui na estrela do terceiro milênio Ao meu lado o Edu Que é carnavalesco da estrela do terceiro milênio Que está a todo vapor Aqui no barracão Eu fico muito lisonjeado Pela presença de vocês Agradeço por ser A primeira escola A vocês mostrarem o barracão Nesse carnaval de 2012 Vocês já podem estar notando Que nós estamos ripando É um carnaval grande Muita dificuldade A verba ainda não saiu Mas nós estamos aí Tentando fazer o nosso melhor Para permanecer no grupo de acesso Muito bacana São quatro alegorias No grupo de acesso? Quatro alegorias É, nós vamos nos apresentar Com quatro alegorias E três quadripés Olha que bacana E a gente vê assim Pelas esculturas Que está um trabalho bem adiantado Porque já está madeirado Os carros, né? E para a escola Que está começando O primeiro ano No grupo de acesso Isso é muito positivo Então, é assim Primeiro ano no acesso É a única escola Que nunca foi do especial Também nunca foi do acesso Não estamos muito adiantados Porque a escola ainda não tem Essas estruturas Que todas as escolas Que já foram do especial Tem, né? Mas estamos tentando Atingir uma estrutura legal Para conseguir Dar o melhor Para a comunidade Lá da Zona Sul Mas assim, eu fiquei sabendo Que a escola Ela teve que investir Não primeiro nas alegorias Mas primeiramente No barracão Fazer a cobertura Porque a gente pode ver Está chovendo até hoje No dia que a gente está Gravando essa matéria E não está O barracão Não está todo molhado E tem escolas Do grupo especial Que ainda não conseguiu Um espaço legal Que não conseguiu Que as alegorias Ficam num espaço aberto E a primeira coisa Que a Estrela do Terceiro Milênio Pensou Foi encobrir E fazer uma estrutura Para que vocês pudessem Trabalhar tranquilo Eu acho que Prioridade de uma escola de samba É um barracão A quadra nem tanto Uma quadra Você pode ensaiar na rua A comunidade se apresenta Mas num barracão Onde você não tem condições De trabalhar Fica difícil Então investiu O nosso patrão Investiu bem Na estrutura do barracão Colocou uma iluminação boa Essa água Que está caindo aqui dentro Não é do telhado De jeito nenhum Ela está correndo por fora Mas já estamos tentando Sanar isso Muito bacana E eu vejo que vocês Já estão com bastante esculturas A gente está aqui Até em frente A uma bela escultura Uma escultura grande Vai ser um carnaval grandioso Vamos tentar nos manter No grupo de acesso É um carnaval grande Com muita dificuldade Mas nós estamos na chuva Para se molhar Eu achei muito bacana Agora fica todo mundo curioso Querendo saber Cria expectativas O carnaval da estrela Do terceiro milênio Quais são as novidades Assim das alegorias Que você pode adiantar Para a gente Para falar a verdade Estou fazendo um carnaval Bem tradicional Não estou com alegoria Com muito movimento Na verdade A gente está tentando Errar o mínimo possível Para se segurar Mas são alegorias grandes Alegorias bem acabadas Alegorias bem detalhadas E vai ter algumas surpresas Na avenida E a gente continua O nosso passeio Aqui pelo barracão Da estrela do terceiro milênio E a estrela Que vai falar Sobre a sabedoria Fala mais um pouquinho Desse enredo Para a gente O título é meio complicado Quem sabe Muitas vezes não diz Quem diz Muitas vezes não sabe Sabedoria é o segredo da vida Você já deu uma volta Esse é o nosso carro Que encerra É o carro da sabedoria sambística Já desmontei Até aqui o remoto É uma proporção Muito grande Até legal O que aconteceu De cair aqui Para explicar Eu queria mostrar Mesmo para o internauta Que está em casa Como que é feito As alegorias Às vezes as pessoas Não sabem Acham que simplesmente Chega o bloco De isopor E vocês começam a trabalhar E ele é feito Uma maquete E vai sendo feita A proporção Explica para a gente Na verdade É tudo feito em escala Isso aqui é um trabalho Feito pelo Troy Ele que é o responsável Ele e a equipe dele É responsável Pela nossa dimensão De alegoria E como é muito grande Esse remomo Ele está atingindo Quase 30 metros De comprimento Se ele estivesse Em altura Então foi feita Pela cabeça Depois que vocês filmaram Depois que vocês mostraram Vocês vão ver A dimensão Que está isso aí Essa cabeça Ela vai atingir 9 metros de altura Porque ela vai em cima Daquela peça Que está lá no carro E aí eu vejo Que está tudo riscadinho Aqui com umas marcas 16, 15, 13 Explica para a gente Como que funciona Isso aqui na verdade São as escalas Isso aqui foi cortado Em 30 centímetros Cada um E aí deu aquela proporção Da cabeça que está lá Tem 18 Escalas de 30 centímetros De 60 centímetros E todas as esculturas Que são feitas São feitas dessa forma Aí aqui a gente tem O braço Muito bacana É uma curiosidade legal Para quem Queria saber Como é feito Então isso aí Tudo isso aqui É tudo estruturado Por dentro Vem a parte Da serraleria E por fora Vem a parte Ou esse trabalho Que vocês estão vendo De ferro Ou todo feito No isopor Muito bacana É o disco de carnaval Hoje é o dia Vem a parte